Uuuu! Daqui! Não tenho mais medo se não vais partir de hoje! Põe, o medo é uma cena que a mim não me assiste! Olha, eu vou deixar-te estar sozinho que é melhor! Concentra-te mais! Anda Guedes, anda Guedes! Anda Guedes, anda baixo! Ei, ei, ei! Ei, ei! Ei, ei! Ei, sai de primcad! Sai de primcad!